Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos falar sobre manta de estraz, aplicações em miçanga, vidrilho, canutilho e algumas aplicações adesivas em estraz. Além disso, né, nós temos essa placa também, que é uma placa toda adesiva em estraz. Então vamos falar um pouco, né, do que que você pode estar usando esses produtos aqui, né, são produtos assim, bem diferenciados e geralmente a gente tem vendido muito para fazer cinto, por exemplo, ele é um produto fácil de aplicar, aqui é bem fácil de usar, você tira essa parte aqui, é um plástico, né, aí fica o estraz, na parte de trás tem um papel, você tira e essa parte aqui é a parte que vai, você vai colar no tecido, no caso, é muito prático, que você corta com tesoura mesmo, é bem prático de aplicar. A gente fez até uma demonstração aqui, ó, de um produto desses que foi aplicado, que geralmente a gente tem vendido muito para cinto, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer um cinto, né, bem bonito de estraz e não quer costurar, então é bem prático, né, você usa o ferro, aplica, coloca um tecido por cima e bem fininho e passa o ferro. Atrás da mesma forma, você coloca, né, a placa, coloca um paninho e pressiona o ferro um pouquinho, rapidinho cola e aí fica esse desenho lindo aqui, né, você pode fazer um cinto, né, ou pode colocar um detalhe, por exemplo, numa roupa, numa calça jeans, né, fica uma roupa bem customizada e diferente. Então nós vendemos a placa, essa placa, né, como que ela é vendida? Ela vem inteira, assim, e ela tem várias estampas, ó, e a gente corta, né, um pedaço aqui, você pode comprar, né, 5, 10, 15 centímetros, o que você necessitar no caso aqui, então é muito prático de usar mesmo. E você pode usar também como efeito decorativo, né, você pode colar, em vez de você passar o ferro, por exemplo, você pode colar, você pode cortar a placa e pode estar colando, por exemplo, numa sandália ou numa caixinha. Então tem N coisas que você pode fazer, lembrancinhas, por exemplo, pode colocar algum detalhe. E aí as estampas aqui nós temos várias cores, dourada, é prata com cobre, por exemplo. Aí tem esse rosê aqui, olha que lindo essas estampas. Tem essa daqui também, olha que linda. E temos essa daqui, por exemplo, que elas são em tirinhas. Você pode usar em caixinhas também, pode usar em cinto, que vem as tirinhas de strass. Que no artesanato você pode usar em várias coisas, né. Antigamente tinha aqueles, ó, pode usar como cinto. Ela tem a parte de trás também, é um plásticozinho. Você pode colar, usar uma cola própria pra esse tipo de trabalho. Essa placa aqui também você pode colocar, por exemplo, numa sandália. Você tem uma sandália, né, que você já usou bastante e queria modificá-la. Então você bem corta, né, o pedaço que você necessita, cola, né, com cola Araldite, por exemplo, né. Uma cola que a gente vende muito pra esse tipo de artesanato. E também pra sandália. E vai ficar uma sandália nova. Aí tem ela, esse modelinho, né, que a gente mostrou assim. Tem uma quadradinha. Também pode colocar, fazer uma alça, por exemplo, de um vestido. É, só colocar um tecido por baixo. Você pode colar também. Pode fazer um cinto. Pode bordar um cinto. Pode colocar no meio, por exemplo. E bordar um cinto com pedras junto. Também fica muito bonito. Aí nós temos esses três modelinhos também. E esse outro modelinho aqui, ela é com strass. Ele é todo de plástico também. Com a parte plástica atrás. E ele vem inteiro aqui, ó. Dei um pedacinho, uma tirinha. Que você pode usar. Desenvolta um detalhe, uma caixinha, como a gente falou. Em sandália. Fica bem legal também. Nós vamos falar sobre as aplicações em strass. E também em miçangas. Essa aqui, por exemplo, é uma aplicação termocolante. Também em strass. Assim como a gente falou das placas. Você pode usar também essa aplicação aqui. Que ela é termocolante. Pode usar num bolso, por exemplo. Algum detalhe na roupa. Nós temos ela prata e ela dourada. E também pode ser recortada. Como eu falei. Se você quer fazer algum detalhe. Você pode estar recortando. E vem duas aplicações juntas. E essas aqui são as aplicações em miçanga. Fica muito bonita. Vem um par. Olha. Toda bordada com cristal. Você pode colocar na manga. Fazer um detalhe na manga. Ou pode colocar assim, né? Na roupa. Na gola. Fica bem legal. Pode fazer um cinto também. Colocar no centro. E bordar o restante do cinto. Fica bem interessante. Também nas costas, né? Na gola. Na parte das costas também. Fica bem interessante. Essas aplicações. Às vezes as pessoas não tem muita habilidade, né? De estar bordando. Então vem aqui na selva, né? Compre a aplicação já pronta. Bordada em miçanga, vidrilha e canotilo. E aplica na roupa. Costurando. Porque essa daqui. Ela é melhor você costurar do que colar. Porque fica um acabamento melhor. Detalhezinho. Na roupa faz toda a diferença. O acabamento também. Essa linda peça aqui. Toda em strass. Ela pode ser usada também. Como um cinto, por exemplo. Você pode fazer. E também com uma peça. Para você fazer uma sandália, por exemplo. Ela é toda. Essa parte de cima. Você compra o solado. E faz a parte de cima. Fica linda, ó. Uma boa ideia para estar fazendo também. Outra sugestão, né? Se a pessoa quiser recortar, por exemplo, né? As correinhas. E fazer uma aplicação na roupa também. Fica bem interessante. Pode usar até, às vezes, no ombro, assim. Ou como cinto mesmo. E tá uma peça lindíssima. E a gente tem ela em vermelho. E tem ela em azul também. E por último, nós vamos falar da manta de strass. Que a gente tem vendido muito. É uma manta que você pode cortá-la, né? Ela é adesiva, como a gente falou das outras. E você pode cortar em tiras. E a gente tá vendendo muito para sandálias, né? Tá no auge. E as pessoas estão customizando sandálias havaianas. Ou uma sandália que a pessoa já tenha, né? Principalmente as sandálias havaianas. Que você pode usar tira. Você pode cortar um quadrado. Fazer um detalhe. E fica linda a sandália. Modifica totalmente, né? Aquela sandália tradicional. Uma sandália nova. E também, a gente vende também para fazer um cinto bonito. A pessoa pode cortar a tira. Fazer um detalhe só na frente. E o restante faz de tecido, por exemplo. Coloca um cochete. Fica um cinto maravilhoso. Além de tudo, né? Que a gente falou, né? Para, em geral. Pode fazer o cinto e as sandálias. As pessoas também têm comprado para colocar, às vezes, em um porta-guadanapo, por exemplo. Em festas. Para caixinhas, né? Em geral. Artesanato em geral. Fica um trabalho lindíssimo, né? Que todo mundo gosta de um pouco de brilho, né? Tem algumas coisas, se você não colocar um brilho, né? Fica uma coisa apagada. Então, o brilho dá todo o toque especial. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto